Quantos vadimecos eu devo levar para a segunda fase da UAB? Muitos de vocês, gente, querem levar dois vadimecos. Ou pra você que é trabalhista, quer levar um vadimeco e mais uma CLT. Por favor, não façam isso, porque vocês estarão aumentando muito a probabilidade de uma reprovação. Porque, gente, na hora da prova, vocês tendem a querer consultar os dois materiais. E assim, gente, as chances de você reprovarem por falta de tempo são enormes. Então não vamos cometer esse erro? Faça a opção. Escolha vadimeco ou CLT. Confie no seu material e leve somente ele para a sua segunda fase.